Olá, Invocador! Você está cansado de ser bronze ou estar preso no prata? Então conheça o More Legends. Guias de campeões, runas, builds de itens, reviews de jogadores de alto nível, análise de matchups da jungle e solo lanes, patch notes, dicas da meta atual e guias gerais de como melhorar o seu jogo e elevá-lo para um nível maior. E isso não é tudo. O More Legends está se desenvolvendo rápido e recentemente lançou uma ferramenta que faz análise automática dos seus erros em game e mais de 200 missões para fazer de você um jogador melhor. Então confira agora, comece a jogar e pensar como diamante. Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Sou coach de LoL desde 2013 e esse é mais um daqueles vídeos didáticos. Então se você está procurando um entretenimento aqui no YouTube ou um vídeo para dar risadas, talvez esse não seja o vídeo para você. No vídeo de hoje a gente vai conferir uma partida que eu joguei de Blitzcrank e suporte no Diamante 1. Então a gente vai dar uma olhada na lane phase fora dela e esse vídeo é interessante para todas as posições. Antes de começar esse vídeo eu queria lembrar vocês que eu estou diariamente lá na animo.tv barra Ukla das duas e meia às seis da tarde, jogando quase que exclusivamente League of Legends e variando entre Jungle e suporte. Então entra lá, animo.tv barra Ukla das duas e meia da tarde até às seis. Começando o jogo a gente está de Blitz e a gente está com o Chroma que deixei a skin básica dele vermelha. A gente está de Blitzcrank porque é um campeão que está ligeiramente forte nos elos mais altos e é um dos tanques mais fortes jogando na posição de suporte. Além disso a gente está especializado nesse campeão quando a gente está jogando nessa posição que é o que eu recomendo para você em todas as posições. Então se você está jogando, seja top, mid, jungle, onde for, se especialize e isso faz toda a diferença. Então aqui a gente vai realizar o Invade, que é algo também que a gente daria o call independente se está de Blitz ou não, cara, vale muito a pena. Isso porque não importa a composição do time inimigo, cara. Normalmente vai ter alguém FK no Facebook e você muitas vezes consegue pegar uma kill no cara ou forçar o flash dele. Aqui a gente acerta um grab e as cegas, foi bastante sorte, a gente sabia que tinha duas pessoas naquela região e com isso a gente conseguiu pegar uma kill aí. Bom, agora nesse final de vez a gente tem que pensar um pouco no matchup. Nesse matchup a gente tem basicamente um Lucian do nosso lado e um Blitz, que é a gente, contra uma Nami e um Draven. E o Draven, você sabe, né, dá muito dano. E a Nami é aquele tipo de campeões que você não consegue trocar muito bem porque ela vem, ela te dá poke ao mesmo tempo, ela se cura. Então, se você está no mid, se você está no top, se você está na jungle, não importa onde você está, cara, você tem que avaliar o matchup para saber como que você vai lidar com o adversário que você está enfrentando. Às vezes vai ser um adversário que você não consegue ficar trocando poke com ele e você tem que ir para o all-in. Outras, vai ser um adversário que você tem que ficar dando poke e não pode entrar no all-in. E ainda outros campeões que você simplesmente tem que evitar todo custo até determinado nível e a partir de então você pode começar a trocar com ele ou ir para cima dele. Então, é esse tipo de análise que você quer fazer todo santo jogo logo que você sabe quem você está enfrentando, cara. E se você não tem ideia como que é o matchup em si, tenta prever, né, tenta chutar como que você acha que vai ser e aos poucos você vai aprender. Então, essa é uma das outras razões para você se especializar. Você ficar variando o pique, você nunca vai dominar os matchups. Agora a gente vai ver um ponto acessório aqui, mas aqui é interessante a gente comentar. A Oriana aqui está dando uma surra no Zed por enquanto, fez uma troca muito boa. O Zed, aproveitando que as skills da Oriana estavam em recarga, tentou detalhar um pouco. E está indo aí para o all-in pelo jeito. E acabou morrendo. Então, o interessante aí, cara, é que quem tinha caído no mid tinha sido eu e eu solicitei a troca com a Oriana. Então, isso é algo que você quer fazer, cara. Quando você cair em posição de autofill, solicite a troca, cara. E se o seu time não realizar a troca, avalie muito, se não vale a pena, dar o dodge. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara. Quando você cair em posição de autofill e as pessoas não querem trocar, você tem que pesquisar o seu time. Vai lá no site op.gg, br.op.gg, se você estiver no servidor brasileiro, e veja se os caras do seu time vão te carregar. Você precisa ter múltiplos caras do seu time jogando com os campeões que eles são especialistas. Anteriormente, a Riot já levantou dados mostrando que isso é a variável mais importante para você ganhar o jogo. Então, o time que normalmente tem mais especialistas vence a partida. Então, se você está em posição de autofill, você não vai carregar e você precisa que eles te carreguem. Se o seu time não estiver preparado para fazer isso, se tiver poucas pessoas ou nenhum cara especialista, com certeza vale a pena você dar o dodge. Basicamente, é dar altf4 e fechar o jogo. Uma coisa interessante em relação ao dodge é que hoje em dia não tem mais a penalidade de tempo. Você não tem que ficar um tempo fora da fila depois de dar o dodge. Você só perde os PDLs. Então, no primeiro dodge você vai perder 3 PDL, e no segundo dodge em diante você perde 10 PDL. Essa penalidade não é aumentada. Então, aqui nessa lane, igual eu já falei, não tem muito como trocar com o Drave e com a Nami. A gente normalmente, se a gente faz uma troca curta, eles vão vencer. Então, o que eu tenho que tentar fazer é puxar o cara para fora de posição, o que a gente está fazendo agora, e dar o all-in. É basicamente o que a gente conquistou. De outra forma, eles vão ir gastando, a gente ir gastando e gastando, e daqui a pouco eles dão o all-in e eles vencem. Agora, é importante citar que se eu estivesse com AD Carry, que é fraco nesse ponto do jogo, nem puxando os caras a gente teria uma chance. Eu ia puxar o Draven e ele simplesmente ia comer o meu ADC, e a gente ia perder a luta. Então, aqui depois de pegar a kill no Draven e chovar a lane, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções para variar, e é sempre um aumento de decisão. A gente pode simplesmente voltar à base, e para isso a gente tem que levar em consideração a quantidade de gold que a gente tem, a posição do time inimigo, a posição da wave, e a posição de onde a gente acha que está a wave do time inimigo. Para você ter uma ideia de onde está a posição da wave do time inimigo, você vai olhar a sua próxima wave que está chegando. Já que você limpou a wave atual, você quer se preocupar com a próxima. Então, se a sua próxima está aqui por volta da T2, a wave dos caras também vai estar por perto da T2, assim como o Draven que está chegando aí do re-spawn. Então, com isso a gente sabe que essa wave vai entrar na sua totalidade embaixo da torre, e vai morrer para a torre inimiga. Então, isso é uma razão talvez grande o suficiente para a gente voltar à base, itemizar e voltar para a lane. Outra coisa que a gente pode fazer nesse tipo de situação, é por exemplo, se o seu jungler, que no caso é o Rengar, estivesse pelo bot side, ou se você fosse o jungler, você podia dar um call de invade aqui para entrar na jungle inferior adversária, já que você está com prioridade no bot. Então, entrava o jungler e a bot lane aqui para vocês pegarem o jungler fora de posição ou simplesmente ganhar visão ou roubar acampamentos. E ainda assim, tem algo mais simples que você pode fazer jogando dia de carry ou suporte, que é entrar nos pontos que podem estar guardados. Porque aqui no bot lane é meio óbvio, né, cara? Muitas vezes vai ter uma pink aqui e aqui nessa partida não é diferente. Então, a gente já entra dando ataque e ground nesse mato, que é o que a gente muitas vezes vai fazer em outros matos do jogo que a maioria das vezes não está guardado, ou boa parte das vezes. Tipo, esse pixel brush, esse pixel brush igual está guardado também. Então, agora a gente vai falar sobre duas coisas, uma que é mais sutil e outra que você já deve ter percebido no seu jogo. A que é mais sutil em si são as janelas de oportunidade. Quando você tem um tempo, um intervalo de tempo para fazer uma jogada que daqui a pouco você não pode fazer ela. É o que a gente vai ver agora na bot lane. Você vai observar que eu e o meu deck carry estamos os dois, level 6, enquanto que o time inimigo Drave está level 5 e a Nami está level 6. Então, isso significa que num curto intervalo de tempo a gente tem a oportunidade de agressivar que nem os loucos para cima dele, porque a gente tem a vantagem do ultimate, que é uma grande vantagem no LoL. E o outro ponto que talvez você já tenha percebido é quando os adversários fazem uma jogada que você considera meio suja. O cara entra para roubar o seu acampamento, o cara fica te esperando no mato, o cara faz algum tipo de play que você não imaginava e você fica surpreso. Então, muitos jogadores reclamam esse tipo de atitude e eu considero realmente que foi uma sujeira da parte do cara. Mas a real, cara, é que conforme você vai subindo de elo, esse tipo de play é cada vez mais recorrente e é importante que você insira esse tipo de jogada no seu repertório para, às vezes, conseguir uma vantagem extra em cima do inimigo. Então, esse é o ponto de vista do Draven, cara. Ele sabe que o Lucian acabou de gastar o level 6 dele, então ele está um pouco mais despreocupado. Está vendo o Lucian dar B e não sabe onde está o Blitz. Então, ele está totalmente errado de se aproximar desse mato aqui sem wardar se posicionando atrás dos minions ou manter a distância dele se ele não tem ward disponível. Ainda mais porque quando você vê alguém dando um B razoavelmente próximo de você, você pode ter certeza que está rolando algum tipo de sacanagem. É basicamente isso que acontece, cara. Eu ando até ele, dei o E, o R, na sequência o Q, ele tomou muito CC durante muito tempo e acabou morrendo. Então, com isso, o Draven vai perder mais uma wave de minions. Então, terminada essa play, a gente tem que tomar mais uma decisão, que é, mais uma vez, se a gente volta à base ou se a gente faz alguma outra coisa. E nesse momento do jogo, a gente decidiu ir para as barricadas. Então, meu amigo, se você não sabe o que é barricadas, eu não sei o que você anda fazendo nesses últimos meses de LOL. Basicamente, são essas barrinhas que tem na vida da torre. Conforme você tira elas, você ganha toneladas de ouro e com isso você consegue aumentar ainda mais a vantagem que você tem no time inimigo depois que você pega algumas kills. Bom, enquanto isso, no top está rolando aquele famoso feed, né? O meu top laner está 1 barra 4 e o top laner inimigo está 3 barra 2. E o jungler inimigo está por aqui. Inclusive, o Jarvan tem R aqui, pelo jeito, não quer gastar. Então, digamos que nessa partida você é esse cara. Você está jogando no top e as coisas não deram muito certo. Você está feedando horrores e para você o jogo já acabou. Então, o que você tem que fazer nessa situação? O que você tem que fazer quando você está tendo uma partida ruim na sua posição e você é um laner é não pedir ajuda para o jungler, cara. Isso porque quando você está perdendo a lane, a chance de você continuar perdendo é alta. Se você chamar o jungler, ele vai vir e muitas vezes ele não vai conquistar nada ou vocês dois vão acabar morrendo. Principalmente se virar um 2x2, já que o laner inimigo já está afidado. Então, não peça ajuda. Faça o seu melhor para parar de morrer e farmar os minions que você consegue. Às vezes, tudo o que você precisa fazer, cara, é ficar próximo à sua torre e dar clear wave sem tomar o dive. E outras, você simplesmente vai ter que abrir de cada torre mas consegue dar um roaming para ajudar os laners mais próximos ou até o jungler. Agora, se você é o jungler nesse tipo de situação, o que você tem que fazer, né, cara? Normalmente, o seu laner que está feedando vai ficar pedindo ajuda. Então, será que você vai ajudar ele? E a resposta, igual você já deve imaginar, é não, né, cara? Inclusive, você não vai jogar pelo lado que esse cara está feedando porque o lado que ele está feedando já está todo comprometido. Então, se é o bot que está feedando, normalmente, você não vai conseguir fazer o dragão porque o bot dos caras está muito mais forte e se o top que está feedando, você não vai conseguir fazer o arauto. Então, o que você vai querer fazer é jogar pelo lado do seu time que está forte, grancar as linhas do seu time que estão fortes e focar nos objetivos do lado do seu time que está forte também, já que eles vão poder te ajudar, vão ter pressão para espantar o time inimigo ou ganhar as TFs desse lado do mapa. Então, esse vídeo de orientação que eu estou passando aqui nesse vídeo, você também pode dar para os seus laners, para os seus teammates, sempre buscando digitar o mínimo possível, mas se você tiver com algum tipo de autoridade, com algum tipo de moral no seu time, eles têm chance de te ouvirem e você pode ganhar o jogo fazendo isso, orientando eles a jogar pelo lado do seu time que está forte e ignorar as linhas que estão perdendo. Porque jogando na jungle, muitas vezes, você vai acabar se pressionando tanto com o pedido de ajuda dos caras e as palavras que eles mandam no chat que você vai cometer o erro de querer ajudar os caras e vai feedar ainda mais a lane que já está feedando. Então, na sequência de pegar aqui o Nudraven, a gente vai iniciar o dragão e a Orianna está puxando. Lembrando que, nesse momento, a Nami, Stamia, está solta pelo mapa. Ela pode aparecer pelo top, você vai observar que não tem porque ela aparecer, já que não tem ninguém lá e os caras estão bem avançados, ou ela pode aparecer no mid, né? Nesse momento, cara, você vê que o Zed inicia para cima dela com a vida bem baixa, só que a Nami chega e dá uma cura e dano na Orianna. Meio que isso faz toda a diferença para ela acabar morrendo. Então, mais uma vez, tem duas formas de ver a situação. Uma, quando você é o laner que foi gankado aí pelo cara que saiu da outra lane. Outra, quando você é o cara que teria que ter avisado o Mia, digamos assim. Então, depois de tomar um gank como esse, o que normalmente as pessoas fazem? Elas reclamam no chat das pessoas não terem dado o Mia, né? Mas a verdade é que você não pode depender do Mia dos outros, cara. O Minimapa está aí para isso. Você tem que estar atento ao Minimapa e controlar a movimentação do time inimigo e a ausência deles no Minimapa para você saber quem pode te gankar. Em nenhum momento você pode depender do Mia dos outros ou reclamar da falta dele. Ao mesmo tempo, se a gente está jogando no bot e a Nami aparece no mid, a gente tem que se responsabilizar por não ter dado o Mia. Você entende onde que eu quero chegar? Então, você tem que sempre puxar a responsa para você, cara. Dê o Mia quando o cara sair da sua lane. Quando alguém reclamar, você peça desculpas pelo bem da harmonia do time e saiba que você tinha que ter dado o Mia. Agora, se alguém te gankar e a pessoa não tiver dado o Mia, não culpe o outro. Saiba que a informação estava no Minimapa. Então, conforme você for ficando mais velho, você vai perceber que esse tipo de atitude de culpar o outro, de culpar o próximo, ela é super presente em todas as esferas, cara. No trabalho, no relacionamento com a sua namorada, namorado, na família. Então, evite esse tipo de comportamento que você só tem a ganhar. Então, a gente acaba de pegar aqui o New Draven e nesse momento, se você é a Nami, você está jogando suporte, cara, e você está pressionado embaixo da tua iguva, muitas vezes acontece, principalmente quando você está com essa vida, você tem que se perguntar onde que está o jungler inimigo, né? E aqui no caso, como ela está enfrentando um hangar, cara, ela não pode se aproximar para guardar. Então, o que ela teria que fazer, cara? Ela teria que assumir que o jungler está aqui e recuar à próxima parede para a segurança da base dela, né? Assim como se fosse, muitas vezes, um Kayin, uma Rek'Sai ou qualquer jungler que tem um gap closer aqui que quando ela vem guardar o cara vai pular para cima dela. Bom, agora a gente vai entrar no outro ponto interessante. Derrubamos a primeira torre dos caras, né? E a gente tem aquela oportunidade de rotacionar. Hoje em dia no LoL, né? O que é muito legal. E boa parte dos jogadores aqui no Brasil já percebeu essa ideia de você rotacionar depois de derrubar a primeira torre do time inimigo na bot lane que temporadas para trás não era normal. Hoje em dia o pessoal derruba T1 e já quer rotacionar para o top. Agora, nesse tipo de partida talvez seja interessante você não girar e continuar em direção a T2 do time inimigo na bot lane mesmo. Então, o que acontece aqui, cara, é que o top lane do time inimigo está 5 barra 2. Ele está bem fidado e você basicamente quer fazer o que a gente chama de avoid ou evitar, né? Porque avoid basicamente é evitar só que em inglês. Então, o avoid basicamente é quando você evita a todo custo alguém do time inimigo que normalmente está fidado. Então, a ideia é você não ter que lidar com esse tipo de problema por enquanto. Então, fazendo isso às vezes você simplesmente não precisa fazer nada contra o cara do time inimigo que está fidado. É só evitar ele, cara. Joga pelo outro lado faz todo o possível para criar pressão enquanto ele está criando pressão também. Enquanto isso, você vai tentando criar um snowball maior do seu lado do mapa do que ele tenta criar do lado dele. Então, é o mesmo princípio de quando você tem alguém do seu time que está fidando e o cara ficar pedindo ajuda e eu falei que você não deve ajudar ele. Aqui é a mesma coisa, cara. Conforme você ganha vantagem de um lado você vai pegando torres, vai pegando kills, os caras vão começar a pedir ajuda, vão começar a importunar o time deles e se eles forem ajudar eles vão cometer o erro de ajudar o lado que está perdendo e aí você vai ganhar o jogo. E é isso, chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo, testa as coisas que eu falei e vê se funciona para você, eu tenho certeza que vão te ajudar pra caramba. No mais, considera deixar o seu like nesse tipo de vídeo é super importante, normalmente os vídeos didáticos aqui no YouTube eles têm menos alcance porque as pessoas não veem até o final então acaba sendo menos interessante eu fazer conteúdo como esse. Se gostou então, deixe seu like, inscreva-se, no mais, muito obrigado gente, um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento, aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.